Sento-me no amarelo Estou chorando em hipérboles Estou perdido na varanda de mercúrio Sem asas para perseguir o meu eco Estou no espaço cósmico Na plasma iliose do universo Que se agiganta e me engole Estou há bilhões de anos luz Distante de mim mesmo Gentes de cera lustrosa Arrastam seus corpos em direção à porta Para o nada Suco de clorofila borbulha Em espumas verdosas em canecos de bronze Onde anões bebem sem boca Agora, onde estou? Eu não sei Estou há bilhões de anos luz Distante de mim mesmo Agora Quando estou? Eu não sei Eu não sei Estou há bilhões de anos luz Eu não sei Estou? Estou há bilhões de anos luz A CIDADE NO BRASIL 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 Imaginem, 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 Imaginem Imaginary 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí, Peggy Poco! 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 Estou vendo ali, aqui está estou vendo. Estou vendo ali, aqui está estou vendo. Estou vendo, aqui está estou vendo. Estou vendo ali, aqui está estou vendo. Estou vendo aí, aqui está estou vendo Estou vendo aí, aqui está estou vendo Estou vendo Estou vendo Estou vendo Estou vendo Estou vendo Estou vendo